Ah, vem deslizando devagar, vem cá Tu só sabe que eu faço como tu gosta Mas já vale pra tu não se envolver Macapá na x***, macapá na x*** É, nós é c*** e nós não namora É só um pente, ali vai embora É só eu fiz pato, pato, desci, pato, desci Ah, vem deslizando devagar, vem cá Tu só sabe que eu faço como tu gosta Mas já vale pra tu não se envolver Macapá na x***, macapá na x*** É, nós é c*** e nós não namora É só um pente, ali vai embora É só eu fiz pato, pato, desci, pato, desci, pato, desci Fala ai seus filhos de Gundonaldo Se eu tô iludido, tu demais vai tomar no abade Terceira vitória seguida desse time sarrante Time irreconhecível Que delícia cara Mas antes de começar Já sabe né, deixa o like e se inscreva Fez isso, então vamos ao vidro Pra começar O carinha chutou E nosso tio Rodolfinho já começou defendendo Melhor goleiro do mundo Lá vem escanteio Cruzamento de mascarenhas Nosso Roberto Carlos das Laranjeiras Pra Matheus Ferraz De cabeça fazer Vai se ferrar Eu nunca critiquei esse merda Não era eu quem chegou ele Quando ele chegou no flu Zagueirão Faz gol direto Nosso Maldini das Laranjeiras Já tô até vendo ele Marcando os jogadores do Real no Mundial E depois fazendo gol de cabeça Agora 1x0 pra nós O toque de bola do Flusão Parecendo até Real Madrid E o chute do Cristiano Everaldo pra fora Agora cruzamento E Ferraz De cabeça Só que dessa vez pra fora Se ele fizesse outro de cabeça Eu ia botar o nome do meu filho de Ferraz Zinho Segue 1x0 Lá vem mascarenhas Nosso Roberto Carlos com cabelo Que lance Tirem as crianças da sala Isso foi mais pornográfico do que os vídeos da tia Mia Califa Vai tomar no Abade Joga muito esse moleque Agora já no segundo tempo O chute do Megamed Vulgo Bruno Silva E o goleiro espalmou Segue 1x0 Cruzamento do menino Mascarenhas De cabeça Joane Orione Gonzales Tá lá Mais um do cara Eu posso me iludir né Que assistência do Mascamito Duas nesse jogo Tá jogando muito E do Gonzales Nem preciso falar né Só falo uma coisa Vai acabar com o Vasquinho Sábado E outra Colombia Respeita rapaz O melhor colombiano Nosso Pogba Artilheiro Agora 2x0 Nós Lá vem mais Lucideus Tocou pra Cristiano Everaldo E tá lá Outro Vai tomar no Abade Que time Parece até time europeu Mas é só fulminense Se isso for sonho Não me acordem Porque na moral 3x0 Que assistência do Luciano Que gol do Everaldo Que dupla Monstros Agora 3x0 Fora o baile E pra terminar o estupro No Maracanã Ezequiel Tocou pro Colombideus Agora pro Luciano E tala Que golaço Que jogada Que time Eu tô falando isso Direto Porque não tô acreditando Que coisa linda De se ver Nunca pensei em dizer isso Mas tô iludido E com razão Fernando Denis Te amo cara Que vitória maravilhosa Com esse esquema maravilhoso Que vem ao Vasco Menos de 4 do Gonzales Nem comemoro O Carioca é nosso A Sula também E se reclamar A gente entra com o recurso E ganha a UEFA também KKKK Se gostou Deixa o like E se inscreva Também nos siga Em nossas redes sociais Que estão na descrição Valeu Fui